Isso aqui da sucata, ó, ó, tronco de madeira, você quebra umas paradinhas assim da sucata Li? Mi? Nha? Quer sucata? Então pega na minha quinta pata KKKK agora sério, você vai na rua e tem um desconhecido com cara de maluco atrás de você Você corre ou só caminha? Boa, mas cão que late em mar, late em terra Cara, acabou de voltar doidão de Todd esse cara, né? Ah, eu vou colocar o Tig aí Pode vir, pode vir É, melhoria do Altar que eu tô fazendo, né? É, eu vim pra um lugar aqui, batendo as coisas Procurando sucata aqui pra geral